É, o negócio é que se vier dois caras de espada pra cima de qualquer um, ninguém aguenta não. Pô, mas tu não pode mostrar a espada aí, né, tem que manter a distância aqui de olhar essas coisas. Mas a gente só vai ter espada. Hum, hum, impossível não mostrar a espada. É. Toma um monstiro e corre, pô. Aqui não tem essa não, mano. Aqui não tem essa não, mano. É rushar e meter espadada. É rushar e meter espadada. Isso aí, mano. Fala aí. Fala tu aí, Ritsu. Vai todo mundo morrer. Morrer. É eles, é eles que tão aqui. É eles? Bora. Tenta, qualquer coisa. Tenta sair. Ah, não. Caiu separado. Nossa. Ainda bem. Me remessa a eles, velho. E os quatro caem em cima de mim, velho. Você já morreu não, né? Eu morri, pô. Caiu os quatro em cima de mim, junto. Pô, nossa, o melhor jogador do time. Pode. Mano, eu ainda consegui galinha um, mas deu errado. Sim, mano. A parada é essa aí, velho. Eu parei muito separado, cú. Marcado é errado, eu acho. Mano, eu digo que eu dou, mano. Tenta não matar alguém agora, porque senão o cara aí com o seu irmão vai ficar mais caro. Por enquanto, acho que é 30 ou 40 pra renascer. Já tá 30 ou 40 aí, bota o cara. Você vai fazer tudo? Fica comigo. Tô com você aqui. Ó, tem gente na forge. Vem, vem, vem. Tá sem arma aí. Eu só tenho... Eu só tenho... Eu só tenho... Eu só tenho... Eu só tenho o rifle prolongado. Bota é bota. Vem pro alongadão. Nesse queira, nãoesse queira. Deixa eu matar aqui, porque eu já ressuscito já. Tá sem arma aí, pô. Pode ir. Vamos lá, bota pra ressuscitar. Não, eu... Eu caí com ele, pô. Caralho, eu morro muito rápido, velho. Não, eu tô rápido, velho. Eu morri nem na ciência, mas pra ver que eu tenho... Eu caí, eu vim tá me piando. Eu achei que era com vocês, gente. Ele fez o seu lado dele. Ele virou pro lado e meteu balista. Nossa, não é pra vocês, velho. Nossa, só tem arma ruim nesse lugar, velho. Jesus amado. Tem gente aqui, tem gente aqui. Bom, você. Eu acho que não é pra você que precisa de acusar, não. Tá bom, engraçado. Cheguei, meu parça. Vai, Fomal, pega aí, pega aí. Mas tão ressuscitando aí, galera. Pô, 90 pra fazer arma. Precisa de 20 negócio. Quebrou o negócio que eu sei nada. Fui mal. Se alguém achar um brado, pode ser branco, mano. Se eu comerciar do brado, meu brado cura quase um carro de vida, velho. Ah, mano. Caiu o machado. Ô, Rodrigo. Tinha alguém atirando em vocês. Não, não, não. É do nosso próprio time. O pessoal é PMB doido. Eles atiram na gente mesmo. Mano, eu peguei um machado de fogo, velho. Aí sim, velho. Vai ter que jogar fora. Deixa eu quebrar aí. Deixa eu quebrar aí. Não. É, tem que fazer espada, pô. É, espada, machado. Mas eu não tenho. É espada. Tá, mas e aí, vocês vão me dar experiência pra eu conseguir fazer uma chave ou espada? Eu não tô 27 ainda. Vocês jogam todo dia. Eu jogo uma vez ou outra, Ramel. É, gente. Não, só tô jogando porque eu tô louco mesmo. Falta três. Falta três negócios pra poder fazer espada. Eu vou procurar um bot aqui. Morre. Isso vai morrer de novo, hein. Ah, morrer. Ele não tinha arma, pô. Fazer minha espada agora. Eu vou fazer também. Já peguei o negocinho. Espada... Espada pronta. Se ficar essa espada de fogo tava feita, hein, mano. Nossa, caiu duas espadas douradas aqui. Se não vem espada, vai vir machado meu. Não, meu é espada dourada. O meu tá dourado também. Vai tá dourado. Não, o meu é espada porque eu mandei fazer espada, já. Ih, tem como eu mandar fazer espada? Tem. Tem. Não, você bota lá com a primeira arma a sua espada. Peguei a espada dourada. Beleza. Joga fora o resto aí. Então, beleza, hein. Já tamo. Já tamo no desafio. Agora vou... Vamos andar junto aí. Gente, é aí, Snap? Tem. Tem nada. Tô tentando aqui, ó. Eu ia guardar um cara pra te ajudar assim, sem ninguém. Eu também fui atrás de... Ah, vocês estão todos atrás de aqui, eu sou os bandos safados. Agora já tamo com espada, pô. Tá todo mundo com espada já? Não. Ainda não. Pena que não tem escudo, senão seria legal. Vai arrumar fazer um pouquinho de escudo agora. Ah, espada dourada pra mim também. Será ou é machado? Espada dourada. Como que sabe? Porque eu coloquei pra fazer espada. Tem gente aqui. Aqui aonde? Tá chegando na forja. Aqui, ó. Hehehe, a espada já foi. O cara já chega destruindo tudo. Eu tô passando fome aqui. Você sai quebrando tudo. Nem pensa no time, velho. Tem um cavalo aqui comigo, hein. Vem cá, vem cá, vem cá, gente. O negócio é que o cara corre e a gente não consegue fazer ele parar, né? É. Ele tá passando direto. Vem cá, miserável. Isso vai ser divertido. Pega a minha poção na forja aí, fazendo um favor, quem tiver aí na forja. Pega aí. Eu tô perseguindo o cara aqui, hein. Ele tá indo. Beleza, vambora. Aonde ele for a gente vai. Isso vai ser divertido se ver. Peguei a habilidade épica do guerreiro. Eu vou no presente. Eu vou no presente. Eu vou no presente. Morreu aqui, mas tem demais gente lá na frente, hein. Tem nada desse cara aí, mano. Vem aqui. Ó o cara lá, ó o cara lá, ó o cara lá. Tem outro, tem outro. Eu vou lá, eu vou lá, corre, louco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sobe no cavalo. O ruim que não tem como parar eles, velho. Não tem, mas a dificuldade da espada é essa. Morreu. Aí, ferrou. Aí, ferrou. Matei tudo aqui agora. Aí, Vikes, agora você não fala não, né. Tô matando todo mundo na espada aí. Não, mas nós vamos ter que andar junto, né, que facilita a nossa vida. É, vamos andar junto aqui, senão... Vamos andar junto, porque senão a gente não consegue ganhar. O negócio é fazer montinho, né, galera. Eu não tenho escudo, quem pegou o escudo meu aí, se puder entregar aí, eu agradeço. É, vamos embora. Dá escudo para o Rodrigo. Vocês tem que ficar ligado também na hora que vocês viram os caras, assim, não ficar falando muito para a gente poder escutar os caras, velho. É... É, marcar aqui, né, no pinguim. Mas live tem que falar, gente. Se na live mudinha não dá certo. Não. Não, você tem que falar, mas não na hora do tiroteio, né, mano. Um engraçado na hora do tiroteio. Vamos forjar agora, vamos forjar agora. Vai dar tempo? Vai ter que todo mundo ir para a Vale. Vamos fazer arma aqui. Arma... Armadura... Como que escolhe, velho? Eu... Não, é lá no começo do jogo. Aqui tem gente aqui, ó, ó. Tem gente aqui, hein. Marca. Você está um pouco longe, mano. Onde? Onde eu marquei? Ah. Ae, acabamos, acabamos com ele. Essa habilidade é boa. Não, já resolvi. Já resolvi, já resolvi. Ah, ruim, 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 ruim. Vamos fazer tudo isso? Bom bem... Vamos pra onde? Tem irmã, cara. Tem irmã aqui. Vamo pra Vale, vamo pra Vale, vamo pra Vale, vamo pra Vale. Vamo pra Vale, vamo dar junto. Alguém aí deu um tiro, não é para usar a arma não. Ó, Vicky está juiz aqui. Mano, o caralho ali não está com... Eu não tenho. Ó, isso aqui é bom. Quem quiser isso aí. Peguei a melhor runa de ganhar armadura. Eu peguei de recarregar. E equipei ainda, sendo que não tenho arma. Está bom, né? Eu não vou precisar comprar armadura. Só deixar a runa regenerada. Eu não fiz habilidade porque, Gustavo, porque não dava tempo não. Estava fechando. Para fazer Goblin, espada é muito boa. Espada dourada, velho. Não, nós cercamos ele lendo. Só você acertar a primeira espada e ficar seguindo. Primeira espada. Ah é, a espada deixa lento. Opa, 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 opa. Vamos forjar todo mundo, hein. Estou indo aqui dentro. Então espera que nós vamos invadir a praia. Dentro da Forja ou é isso? Não, fora. Marca aí. Resolvido. Resolvido. Vou fazer habilidade. A espada, acho que o meu bem. Ainda vai vir a minha dourada se pá. Não, agora eu tenho que desmarcar, mano. Só para falar com quem está aí. Agora a espada do Bulger lá, hein. Agora a espada do Bulger, mano. Olha que item, velho. Olha que item sendo farmado. Nessa partida eu vou clipar, hein. Esse desafio da... Esse ficou bom. Olha a espada aí, olha. Pega aí. Tem a minha dourada, eu vou pegar a dourada. Sim, pode pegar, mas joga fora as outras coisas aí. Joga fora o machado e quebra tudo. Pô, o squad do Bulger está morrendo. Acabou de morrer um deles. Eu quero o runa, gente. Eu quero jogar de movimento, velho. Não é movimento, Lucas. Vamos embora agora, hein. Eu estou preparando minha arma aqui. Cadê? Alguém vai forjar mais alguma coisa ou vamos embora? Não, vamos embora. Então vamos embora. Vamos lá para a forja que sobrou. Eu não vou fazer escudo, não. Ainda está feito. Ah, o escudo não aparece. Ah, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Calma, calma, calma aqui, ô. Todo mundo, mano, entra dois por cima e dois por baixo. Beleza. Mano, quer que você não foge ainda? Não, vem cá, vem cá. Estão todos aí, vamos embora. Vai, go, 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 go. Ó, tem um aqui fora já que eu vi, hein. Eu vou ativar o escudão lá da... Só um. Vai, está chegando, está chegando, está chegando. Hum, fugiu. Peguei um aqui. Pulou. Tem os caras curando aqui, ó. Sem chances, cara. Matou todo mundo? Ah, tem um, tem outro. O que voou aquela hora. Tem um de moto aqui, ó. Vai correndo, está com um. Aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Está comigo aqui, de moto, ó. Estou seguindo. É, vende, vende, vende. Porra, peguei esse aqui de moto. Boa. Outro, outro, outro. Estão chegando aí, estão chegando aí. O cara foi muito trollado. Matamos o escudo do bugger. Foi easy. Nossa, sério? Nem clicou. Eu vou bater o bugger aqui de frente com ele. Os caras nem clicaram. Ruxou todo mundo com espada. Eu deixei, eu deixei ele dar um tiro em mim e escondi na casa. Ele entrou na casa. Aí pronto, só deu ele na cabeça. Foi muito irado. Faltam dois só, né? Só procurar. Só procurar. Nessa eu matei bem. Eu matei dez, ó. Quem quiser armadura aí... A função de armadura não tem. Já matou? Faltam um só. Acabou. Meu Deus. É, luxo. Tchau, tchau. Tchau.